Pessoal, saudações para vocês, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez a mais um capítulo, mais um episódio do podcast do Clube da Mixa. Para hoje eu trago um convidado especial, alguém que vai de certeza nos ensinar muito hoje sobre a sua área de atuação. Nós vamos falar sobre o agronegócio. Eu tenho questões muito simples, muito simples para perceber as bases do negócio, como é que funcionam, mas eventualmente podem aparecer questões mais profundas que vão de certeza auxiliar as pessoas a aprofundarem a sua visão nesse sentido. Então, o meu convidado chama-se José Jorge, eu dono de uma sociedade agrícola chamada José Jorge Agropecuário e Serviços e seja muito bem-vindo. Muito obrigado, obrigado pelo convidado. Obrigado pelo teu tempo. Para hoje foi difícil fazer acontecer, mas eu fico feliz por teres, estás a fazer esse investimento de tempo no nosso projeto. Então, desde lá, fico agradecido. José Jorge, vamos passar pela fase da apresentação. Apresenta-te para nós, quem tu és, o que fazes. Dizer que sou José Jorge, 35 anos de idade, sou natural da província do Coisa Sul, concretamente da povoação Caana, município de Quilenda. É daí onde José Jorge, na companhia da minha esposa, sou casado com a senhora Odete Jorge, a quem para já endereço um abraço e uma visão. formamos uma sociedade, formamos uma sociedade da qual detém 80% das ações e ela detém 20%. Essa sociedade é a Zé Jorge Agropecuária e Serviços. E fala-nos um bocadinho, então, acho que antes de falares do nosso tema que são os agronegócios, eu queria que falasses particularmente da tua sociedade agrícola, como é que começou, o que é primeiro, não é? Estamos a falar os detalhes em relação ao número de trabalhadores, o número de pessoas afetadas à sociedade e depois o tamanho da tua produção. A sociedade, formalmente, ela existe há mais ou menos dois anos, quando digo formalmente em termos legais, mas ela na verdade já existe em termos físicos há cerca de 10, 12 anos. Eu sou formado em economia e a tendência natural do economista é desenvolver negocio. E eu não fugi a renda. Formei-me em 2011 e já porque carregava comigo essa tendência em capitalizar. E todo o rendimento que eventualmente eu conseguia arrecadar. Como deve saber, o investimento na agricultura é um investimento que requer muita atenção e fundamentalmente requer muito esforço financeiro. Exatamente. E os timings, em muitos casos, não acontecem tal o qual nós desejamos. Só para se ter uma ideia, nós começamos nesse processo em final de 2009, início de 2010, mas só mais ou menos em 2017 é que sentimos que efetivamente estávamos a primeira plantação. Havia algum resultado palpável. Exatamente. Começamos a fazer a primeira plantação. Então, na medida que fomos evoluindo, sentimos que havia necessidade de criarmos uma sociedade. Uma sociedade que tivesse um ambiente, ou seja, um plano de negócio transversal. Por isso que mesmo vemos na questão agronegócio que refletisse não só a produção, mas a distribuição, o transporte, o comércio, toda a cadeia em si da produção agrícola. Então, criamos a sociedade com a esposa e temos caminhado assim, com dificuldades maiores ou menores, mas temos caminhado e temos nos mantido em pé. Nesse momento, é uma sociedade que digamos que devemos ter cerca de 23, 24 trabalhadores. Ok. 23, 24 trabalhadores, isso incluindo já os gestores. Ok. E temos a área de produção mesmo lá no Kwanza Sul, onde temos essa terra. E temos na sede comunal, da comuna de Dalakashiba, temos também um espaço onde estamos a pensar em construir silos. Um armazém. E em Luana, temos um espaço no Benfica, onde estamos a pensar, transformá-la como sendo o principal centro de distribuição. Onde temos as nossas obras e estamos a caminhar. Então, na essência, na essência, o Aze Jorge é esta, não é? Estamos em uma fase ainda embrionária, não nos consideramos como sendo uma empresa já acabada, não é? Mas pensamos nós que as experiências que carregamos já ajudam a mantermos os pés firmes e a crença de que o futuro será melhor. Poxa, eu ia dizer exatamente isso. Pronto, tu tens uma estrutura, né? Tens a estrutura lá no Kwanza Sul, tens a estrutura aqui no Benfica, uma equipa de mais de 20 pessoas. E depois tens também um fator que é muito importante, que é o know-how, que cultivaste durante esse tempo todo. Como disseste, o mesmo venda de fora, entendo que esse negócio é um negócio muito complexo, porque tem que respeitar a temporada de colheita, a temporada de altura para semear e tudo mais. Então, existem muitas, muitas particulares. Não é um negócio, por exemplo, quem vende roupa, que compra roupa e revenda a qualquer altura. Aquilo tem que respeitar os fatores de conservação, logística e tudo mais. Então, nesse contexto, eu queria te perguntar quais, para ti, são os fatores mais importantes para garantir o sucesso da execução no agronegócio? Bem, como se diz, tudo começa e termina no homem. Então, fazendo com que o homem seja o fator fundamental, ou seja, o fator primordial. Mas, no entanto, no agronegócio é um elemento que também joga um grande papel, que é a própria terra. Principalmente, se quem pensa em entrar no agronegócio, defina entrar no segmento de produção. Ok. Porque o agronegócio é vasto. Quando falamos de agronegócio, é todo aquele tipo de investimento que está associado ao setor agrícola. Qualquer um das fases da cadeia, exatamente. A quem, por exemplo, esteja no agronegócio, só a produzir. Ok. E a outra que esteja no agronegócio para fazer o transporte e a logística. Vai no produtor, adquire do produtor e faz o transporte e a logística. E a quem esteja no agronegócio, só a comercializar. Ok. Pois, bem visto. Então, o agronegócio é a forma mais abrangente de se pronunciar o exercício econômico no setor agrícola. Ok. Bem visto. Então, nós temos trabalhado neste momento, vamos dizer que em função das próprias dificuldades que ainda, infelizmente, o nosso país não oferece a quem tem a iniciativa agrícola. Então, faz com que hoje os agricultores procurem fazer todo o segmento do agronegócio. O agricultor, ele mesmo é o produtor, ele é o transportador, ele é o que faz a logística, ele é o distribuidor e ele é o vendedor também. Ok. Correndo todos os riscos possíveis desta cadeia. Ele corre o risco de produção. Alguma coisa pode falhar, ele pode produzir, de repente, ter uma peste. As pestes e companhia, poxa. E falhar, corre o risco do transporte. Sabemos como é que estão as nossas estradas. Pode correr o risco do transporte não chegar a tempo. E estamos a falar de produtos eventualmente perecidos. Sim, sim. Ou um acidente, por exemplo. Corre o risco na distribuição. Quais são os pontos de distribuição que existem? Infelizmente, o mercado paralelo, que acaba por receber grande parte da produção agrícola no nível do país. Então, corre também esse risco de chegar no mercado e não ter a clientela. Ou então, se encontrar, vender em função dos preços encontrados. Não tens um preço, base, médio, através do qual vai definir a tua folha de rendimento. Poxa, poxa. E corres esse todo o risco. Enquanto numa economia mais bem estruturada, eventualmente, seres apenas o produtor, apenas estás aí para gerir o risco da produção em si. Ok. E não tens que gerir o risco da produção, do transporte, da comercialização, da distribuição por aí afora. Então, nós, nesse momento, fazemos de tudo um pouco. Produzimos, transportamos e vendemos. Mas eu percebo aqui, quando falas, pões uma sublinhas, o homem, como fator mais importante, a execução. Porque eu não tinha a pensar dessa maneira. Realmente, quando uma pessoa se especializa numa área, por exemplo, numa das etapas do processo, ele entende melhor e sabe também como executar e como se prevenir dos riscos daquela área. Mas quando tem que correr todas as etapas do ciclo, fazer. Torna mais difícil. Não, torna mais difícil. Exatamente. Não, percebo perfeitamente. Então, precisaste também ter uma espécie de fazer um estudo da terra, de geologia ou agronomia. Sim. Esse fator, como é que fica? É preciso entender a natureza da fertilidade do solo antes de entrar numa... Sim, é aconselhável. Ok, ok. É aconselhável. Para quem quer utilizar a terra na vertente comercial, é aconselhável. É verdade que os agricultores que fazem uma agricultura de subsistência não preocupam-se muito com esse aspecto. Mas quem quer rentabilizar, olhar na vertente comercial, é aconselhável que antes de começar faça um estudo do solo para compreender que tipo de cultura pode ser aplicada na terra à sua disposição, que tipo de fertilizantes, de que tipo de medicamentos pode ser utilizada e até que tipo de sementes e as alturas adequadas para uma determinada plantação. Isso agora é providenciado pelos técnicos, não é? A nossa estratégia é fazer um técnico dedicado, não é? que esteja lá conosco o tempo todo, mas temos técnicos agrônomos com os quais trabalhamos em um regime contratual. sempre que necessário estão lá para nos fazer consultoria, para nos ajudar e nos aconselharem e deixar então as diretrizes em termos de irrigação, em termos de fertilização e por aí. Então, nós utilizamos técnico, é aconselhável que se faça, que é para ter uma produção rentável. Ok, ok, percebo. Agora, nós entramos sempre em fases diferentes da vida política em Angola. E a vida política, digo, a vida econômica também, que um não anda sem o outro, não é? Então, a política conduziu a economia há pouco tempo a uma fase de diversificação. Infelizmente, não se conseguiu capitalizar como se podia, não é? E agora já estamos numa outra fase que já não tem nada a ver com diversificar. Já estamos a ver outras soluções, entre aspas, para a economia angolana. Mas eu, particularmente, pela natureza, pela nossa demografia, nossa geografia, eu acredito, e como disse um amigo meu, que a agricultura é a grande solução para o nosso país. A solução para Angola é a agricultura mesmo, pela natureza do país, pela fisionomia, até pelo tipo de população que nós temos. A agricultura pode ser, pode não, é a solução para os nossos problemas. Então, por que é que não existe mais uma priorização maior por parte dos agentes? Eu penso que o que nós vivemos é aquilo que muitos chamam de maldição do petróleo. A maldição do petróleo é definida como sendo o resultado que se verificou em vários países que têm este recurso natural. As atenções em termos de gestão macroeconômica do país foram versadas mais para o recurso natural do petróleo. Até 1973, Angola era um dos grandes produtores e distribuidores do café. Quando falamos, e era seguido do algodão, do sisal, Angola era uma potência agrícola, fundamentalmente nesses produtos. Até 1933. De 1933 para cá foi havendo uma certa decadência. Porque na mesma proporção em que esses produtos decaíam, também subia a necessidade da produção do petróleo. Então, vive-se isso. E o petróleo, por ser um recurso, vamos assim dizer, imediato, um recurso de renda rápida, uma renda voltada, faz com que esqueça-se da produção agrícola. Mas eles se estimulam muito bem. A agricultura é a base do desenvolvimento. E se andarmos, e pronto, eu falo porque conheço, é a minha produção, a nossa distribuição tem sido feita no mercado paralelo, no mercado do Trinta, no mercado do Atentão, no mercado do Ticolo. Se andares por aí, vai ver quanto tomate estraga-se. É tal coisa que falamos, né? Se não é no transporte, é lá na entrega, no local. Pois, às vezes, as condições, mesmo lá do terreno, do mercado, não há condições para conservar. Pois, pois, pois. Exatamente. Tu trazes o produto hoje, tens que vender hoje. Exato, exato. Tens que vender hoje. Ainda que seja 500 quanzas a caixa. Mas tens que vender porque não tens onde guardar. Vai estragar. Talvez o risco. Eventualmente, você planificou num preço médio de 3 mil, 4 mil quanzas a caixa. Mas chegas, encontraste também outros fazendeiros, outros produtores, trouxeram na mesma altura. Tens que vender a 500 quanzas. Pois é. E pronto, perdeste. Ficaste satisfeito no terreno porque produziste uma boa quantidade. Exatamente. Ficaste satisfeito ao longo do transporte porque não aconteceu nada, não tivesse problema. Mas depois ficaste triste no mercado porque vendeste abaixo do preço médio. Sim, sim. Exatamente. Exatamente. Estação está em risco que falei anteriormente. Então, como eu estava a dizer, está aí. Estamos a falar do tomate apenas. Importamos, moça, tomate. Se falarmos de outros, vários outros produtos, que eventualmente não teríamos necessidade de importar. Se apostássemos seriamente na agricultura e através dela investíssemos na indústria. Hoje teríamos um país não totalmente autossuficiente. Porque também nos dias de hoje não existem países que sejam autossuficientes em tudo. Em todos os setores, exato. Em todos os setores. Mas que ao menos na sexta base. Quando falamos de sexta base, estamos a falar do tomate, estamos a falar do arroz, estamos a falar da fuba de milho. Imagina quantos campos. Produção do milho. Estamos a falar milho. Mas ainda importamos a fuba de milho. Pois, o milho é relativamente mais fácil de produzir. Exato, eu sei. Então, pois. E uma boa produção de milho, o que vais alavancar? Não só em termos de agroindústria, a transformação em fuba de milho. Mas também tens a possibilidade de ter um alavancar no setor avícola das aves. Porque aí tens a ração. Exatamente. Quer dizer, são coisas simples. Temos diversificação, sim. Existe esse plano do Estado da diversificação. Mas agora é importante que também se estude o impacto dessa diversificação. Exato. Quem está realmente a beneficiar-se da diversificação? As vezes cai-se na tendência de apoiar-se mais os grandes fazendeiros. Os grandes, os donos de grandes superfícies, dando máquinas. Mas hoje, e eu ando, graças a Deus, tenho essa oportunidade de andar, principalmente na província do Kwanza Sul, em diferentes municípios. Você encontra pequenos agricultores. Trabalha em um, dois, três hectares. Esforço próprio. Uma motobomba, que aqui no mercado está 30, 40 mil Kwanzaus. 100, 200 metros de mangueira. Que pode custar mais ou menos 60, 70 mil Kwanzaus. Acabou. Ele por dia gasta 10, 15 litros de gasolina. Para sua motobomba. Está irrigado um etá. Está irrigado um etá. Está produzindo isso no tempo cego. Tempo de chuva, ele não precisa. Ele não precisa. Tem o seu etá. Tem ali 50, 100 quilos de 100 canecas. Embora, pronto, a nossa comunidade chama as canecas em quilos. Exato. Mas tem ali 100 canecas de milho. E está ali. Mas depois encontra dificuldade. Produzir o milho, o milho secou. Como debulhar o milho? Não sabe. Como vender o milho? Onde vender o milho? Não sabe. E pronto. O milho transforma-se em maçaroco. Então, está ali. Eu acho que deve-se olhar naqueles pequenos agricultores. Aqueles que amam a agricultura. Porque para ver quem ama a agricultura, é ver aquele que, mesmo sabendo dos riscos que correm, ao entrar no setor agrícola, com fundos próprios, mas ainda assim está lá. Eu já me deparei com um fazendeiro que diz assim, pá, eu estou a produzir esse pimento, pá, não sei como vou levar. Por exemplo, você está aí a produzir. Quando o pimento começa a dar sinais que, ora, daqui a uma semana, estaria em condições de ser recolhido, ele está atrás, quem tem um carro, quem tem uma Mitsubishi Kanter. Eventualmente, em uma semana, não consegue encontrar alguém que tenha uma Mitsubishi Kanter para retirar a produção. Vai encontrar duas ou três semanas depois. Já não na mesma quantidade que poderia tirar, porque algumas espigas, alguns pimentos já foram estragados. Porque não foram colhidos na altura certa. Tu estás no agronegócio, nessa fase, nessa área da produção e da distribuição. Como é que na tua cabeça, consegues conceber, por exemplo, o fato de haver ainda gente que... É um extremo, mas é uma realidade, temos que debater. Gente que morre de fome e cede num país como o nosso. Eu olhava em duas perspectivas. Uma delas é a distribuição, ou seja, a maneira como os produtos agrícolas atualmente são distribuídos. Dá a impressão a algumas zonas que nós não temos capacidade de alimentar. Ok. A título de exemplo, o mercado que todos nós produtores do interior procuramos trazer os nossos produtos, Luanda. Todos nós, Luanda. É claro que quem está na Lunda Norte não tem uma percepção do que se estraga em Luanda. Quanto tomate estraga-se em Luanda? Quanto pimento estraga-se em Luanda? Até a fuba de bombom. Nós vemos caminhões e caminhões a entrarem para Luanda. Pronto, entende-se. Todo comerciante quer renda, quer vender rápido. Em Luanda estamos a falar de uma província de mais de 7 milhões de habitantes. Logo, temos mercado em Luanda. Mas se as políticas públicas conduzirem a um certo redimensionamento por parte do privado, todos nós vamos. Vamos vender em Malanjo, vamos vender na Lunda Norte, vamos vender no Moxico, vamos vender em qualquer província de Angola. Mas hoje eu produzo no Kwanzaa Sul, no município da Kibaba. Imagina, eu tenho uma Mitsubishi Kanda, que me facilita a tirar os produtos da minha horta para Luanda, passando com todas as dificuldades possíveis, em termos da estrada. Imagina, que pensamento terei em levar a minha produção para Lunda Norte? Em levar a minha produção para o Moxico? Então, tudo começa ali. Eu penso que, pronto, os nossos gestores, as nossas entidades públicas, devem criar incentivos de distribuição, ou criar uma cadeia de redistribuição. Eu ouvi até, pronto, havia aquele plano de criar os clouds, que são os centros de logística. A ideia era, o agricultor apoja a sua produção, leva para o cloud, a sua produção, e o cloud seria o centro logístico, numa determinada zona. Se funciona, não sei. Se funciona, não sei. Se funciona tal como ela foi concebida, não sei. Sei que no município da Kibaba foi inaugurado recentemente um cloud. Mas, pelo menos, a conversa que tem tido com os fazendeiros que estão à nossa volta, ou à minha volta, me parece que há um certo desconhecimento disso. Ok. E se é onde depois vão aqueles produtos que, eventualmente, estejam a ser alocados lá, não sei. Mas que deve haver isso? Se nós queremos que o agricultor de livre iniciativa pense em trazer a sua produção para Lunda Norte, para o Mochico, para o Ije, para Benguela, para outras zonas, é necessário que o agricultor sinta-se confortável de que eu terei vias rodoviárias seguras, terei vias rodoviárias seguras e que terei também mercado. Terei mercado. Eu, há uma semana, fizemos uma experiência. Fizemos uma experiência e, pronto, sabe que nós produzimos fundamentalmente o pimento e o tomate. Certo. Produimos fundamentalmente o pimento e o tomate. E também a batata rana. Nessa altura, estamos a escoar o pimento e o tomate. E já estamos a escoar o tomate há cerca de dois meses. E há algum tempo atrás, o tomate estava num preço muito baixo, porque havia muita produção. Certo. Então, houve necessidade de diversificar os pontos de venda. Já fomos para Melange. Mas, instruindo os nossos colaboradores. Técnicos da logística e tal. E que, pá, hoje, a colheita que tiverem, não tragam em Luanda. Vão para Melange. Foram para Melange. Mas, depois, o resultado que me deram é, pá, se calhar seria bom se víssemos, se fôssemos em Luanda. Porque, primeiro, estamos a falar de um mercado pequeno. Os preços são mais altos, aliás, são mais baixos, não é? Também, a questão da hospedagem tem que ficar um, dois dias, não é? Não se sabe onde ficar. Então, há um certo, um conjunto de constrangimentos que desincentivam essa distribuição. Eu falei sobre isso com um amigo, não foi no âmbito da agricultura, mas foi num outro âmbito. Mas, eu estou a ver que é fundamentalmente a mesma coisa. A solução, as soluções empresariais não vão partir do governo, partem das pessoas, não é? Mas, as condições básicas para desempenhar, partendo, por exemplo, no âmbito em que eu falei, estávamos a falar, basicamente, de telecomunicações a um preço em conta, que aqui ainda são muito caras. Estávamos a falar de estabilidade no que toca a luz elétrica e outros fatores. Mas, eu estou a ver que, no caso, no que estás a descrever, também há essa dificuldade nos fatores que regem essa área. Sim, sim. Estávamos, por exemplo, o transporte, as estradas e a própria forma de acomodar os produtos quando chegam lá nos centros de distribuição. Sim, sim. Então, é nesse sentido que nós analisamos. Por isso, quando, pronto, ouvimos a história de que há zonas de Angola, em que há escassez alimentar, principalmente da cesta básica, nós que produzimos e que conhecemos o valor da terra que nós temos, não percebemos porquê. E há muita produção. Nós estamos a falar de produção que se estraga no mercado, mas mesmo nas fazendas, nas lavras, muita produção que se estraga. Tempo chuvoso, por exemplo, há zonas inacessíveis, por exemplo. Alguém produziu e não tem como o transporte chegar lá. Tem que assistir o produto, a produção toda a ir embora para estragar. São exemplos, assim, papais, existem? Estão aí? E o outro fator, tu já estás há muito tempo, não é? Então, cerca de 10 anos, então, acho que conseguiste acompanhar, eu não vou dizer evolução, porque talvez alguns fatores não tenham evoluído, não tenham melhorado, mas acompanhar esta mudança dos tempos e nós falamos agora da postura do governo, das entidades do Estado, mas em relação aos outros elementos desse ecossistema da agricultura, por exemplo, os outros empresários, o próprio consumidor final, quais são as mudanças mais notáveis que foste vendo ao longo destes 10 anos? Eu penso que com a crise, com a crise que o país foi vivendo já desde 2000, vamos considerar 2008, embora não naquela proporção, mas vamos considerar a partir de 2014, com a crise econômica que se acentuou mesmo, a partir de 2014, despertou as mentes de muita gente. E começou, e grande parte da população, principalmente as entidades nacionais, perceberam que a agricultura era a chave. A crise veio destapar o que nós tapávamos com a PNEL, tapávamos assim, como se de alguém tapasse o sol com a PNEL. Dávamos sempre a impressão de que nós estávamos bem, o país está bom, está desenvolvendo, tem que cambiar, tem tudo. Mas a crise veio dizer, não, meus amigos, isso não tem grande coisa. A verdade é esta aqui, exato. Vocês devem olhar para dentro, não é? Hoje temos problema de cambiar, por exemplo, não temos dinheiro. Algo que se nós produzíssemos a agricultura, poderia ser um dos vetores de divisas em Angola. Porque se somos autossuficientes na produção, por exemplo, sei lá, da banana, vamos exportar. Ou exportar, vamos vender em dólar. Então o dólar vai entrar. Obviamente, exato. Se tivermos capacidade de produzir o óleo de pau, ou o óleo de dente, que são produções baratas. Só teres um palmares, acabou. Acabou, tens o óleo de pau. Então, a partir de 2014, o conceito mudou. a partir das entidades estatais, aos indivíduos. A corrida por poços de terra aumentou. Todo mundo, pronto, ganhou a necessidade de ter, nem que fosse um hectare. Lembrou-se aí dos povos, né? Exatamente. Eu passo na truação do âmbito, eu passo na truação do âmbito, deixa-me lá ligar os meus parentes lá no âmbito, se temos um espaço. Eu passo na truação do bie, lá é meu bie, então, na nossa aldeia, tem algum espaço. E pronto, aumentou. Isso também fez com que aumentasse. Só que aumentasse o volume de produção. Mas não foi acompanhada do aumento das políticas públicas. Certo. De suporte. Nós temos muita gente a produzir. Temos muita gente no setor agrícola. Estão ávidos de apoio institucional. Estão à procura. Mas quando cada porta que bate, é tudo mais difícil. A burocracia é muito alta. Não é? A documentação que são solicitadas são muito alta. E não aquela crença. Tu deves apresentar um conjunto de documentos para ter desapos. Tu deves apresentar, pronto, um estudo de viabilidade. Para ter desapos. Bem, é normal apresentar um estudo de viabilidade. Mas é bom que as pessoas acreditem. Não é? No estudo. Ao ver o estudo de viabilidade, percebam que se alguma coisa está errada ou alguma coisa não foi muito bem transcrita no estudo, ao invés de reprovar simplesmente, chame. Deu o apoio estratégico, não é? Deu o apoio. Diga, olha. Realmente, o teu plano é bom. E louvamos por isso. Mas, eu penso que não estás a considerar estes e aqueles fatores que podem influenciar negativamente o teu investimento. Mas se tu considerares esses fatores, alterando este ou aquele item, eventualmente vais conseguir. nós, como banco, nós, como instituição tal, podemos dar-te suporte nesse sentido. Por isso, vá. Faça isso. Estarem lá. Para já. Onde estás a produzir? Olha, estou de conta sua. Como não está? Está bem. Vamos criar uma comissão, mesmo lá onde estás. A partir do governo central da província, vamos criar uma comissão local, lá, que vai lhe contactar, lhe vai dar suporte. Para viabilizar o processo. Quer dizer, você sente que a instituição tem vontade de fazer o homem produzir. Pois. Mas, não. Apresentas tudo. Para isso? Não, não, não. Isso está errado. Isso não vai dar certo. Acabou. Em alguns casos, ok. Você apresenta o estudo? Apresenta o trabalho? Não. Tu tens... Eu já tive esse... 200 e tal letrares. Acha que tens condições para produzir? 200 e tal letrares? Tens dinheiro para tal? Sabe como é que é difícil o negócio de agricultura? Quer dizer, tu sentes como se fosse alguém que está... Ao invés de olhar, ok. Claro, não temos condições que é para produzir 200 e tal letrares como a sobregares. Mas estamos ali. Uns 30, 35 letrares. Não é? Estamos a trabalhar com esforço próprio. Puxa daqui. Não sei o quê. É importante que alguém nos olhe e diga, não. Estamos a olhar o esforço nesse camarada. Pois a iniciativa já está aí, né? Já está aí. Então vamos lá, vamos lá. Pois. Então, está aí. Aumentou, sim. Aumentou o volume de produtores agrícolas. Aumentou a tendência de olharmos mais para o setor agrícola como sendo um dos setores chaves para alavancar a nossa economia. Mas também esse aumento não foi acompanhado pelas políticas públicas. não é que elas não existam. Existem sim políticas públicas. Mas não estão a caminhar o volume não é? De pequenos agricultores que vão surgindo um pouco por todo o país. Seguir esfuís vai encontrar. Ainda hoje há quem esteve habituado a trabalhar por exemplo em escritores e pronto aborda até para meu amigo para procurar de um espaço. Quero também fazer uma produção agrícola. Hoje percebe-se que hoje despertou em muitas... mais entre esses outros. Despertei muita gente. Mas ao começar depois depara-se com essa realidade muitos desistem. Não teve a vontade foi para lá conseguiu cinco, seis hectares. Mas ao começar de repente começa a deparar-se com essa realidade não é? Epá desiste e passa a ser apenas um terreno de férias constrói lá uma casa pronto põe ali um televisor ou outro quanto está de férias acabou para a minha fazenda aqui na verdade minha fazenda. Então estamos muito perto de fechar José Jorge e tem um fator que pronto já falamos assim em outro fórum mas eu queria também voltar a falar sobre ela aqui. Para ti qual é a influência do fator cultural na agricultura em Angola ou a economia em Angola no geral porque nós sabemos que a nossa população é fundamentalmente rural não é? Então o que nós captamos como desenvolvimento que é a penetração por exemplo da tecnologia não alcançou uma uma extensão nacional em Angola existem muitas regiões por exemplo em que pronto a tecnologia eu estou a falar tecnologia eu estou a falar de qualquer outro fator que pronto que proporciona desenvolvimento ainda não penetrou e nós ainda temos muitos muitos fatores fatores culturais que nos lembram os tempos antigos por exemplo existem muitas regiões em que se praticam se pratica permuta por exemplo de alimentos em que a cultura é mais a cultura não sofreu aquela mudança não sofreu a mudança que sofreu nas grandes capitais por exemplo Benguela Willa Luanda e outras capitais do país qual é a influência o peso da cultura na economia da Angola a influência é positiva a influência é positiva e a diversidade cultural do país ajuda o investidor fundamentalmente o povo angolano é um povo muito assim receptivo nós vemos hoje em várias províncias a surgir investidores que não são nativos daquelas províncias certo mas ainda assim são bem recebidos trabalha-se com eles então isso porque o nosso fator cultural da forma generalizada é um carregamos um elemento de humildade e de aceitação ok o que facilita qualquer investidor por exemplo na zona em que vivemos também na zona em que nós trabalhamos ainda temos permutas e às vezes até a força de trabalho pode ser paga por bens essenciais ok ainda temos isso então nós procuramos fazer uma 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 associação do que é mais adequado para tal nós conforme disse nós produzimos fundamentalmente o tomate o pimento e a batata rena por exemplo na fase de colheita na fase de colheita uma vez que se precisa mais pessoas no terreno para colher nós convidamos a aldeia aldeia sim a aldeia mais próxima convidamos que vá para lá às vezes até dizemos quem conseguir colher por exemplo em cada cinco caixas de tomate que colheres uma uma é de quem uma é deles ok então há política nesse sentido nós também não como uma produção comercial mas temos plantações da mandioca nós produzimos a mandioca o milho mas para alimentação dos nossos trabalhadores e a mandioca para ser transformada em fuba antes antes ela é antes ela é feita em bombou né que depois vai para para moagens e passa em fuba então para fazer bombou é um processo também em que a mandioca pós-colheita é fermentada na água durante dois três dias não é depois ela é descascada não é é descascada depois pisa-se não é pisa-se depois de pisar põe-se a secar é o bombou né então é o que muitas vezes fazemos uma vez que não temos muita gente para fazer aquele trabalho convidamos convidamos olha temos esse espaço essa mandioca precisamos transformá-la em bombou e vem as pessoas ok como é que nós pagamos em cada dez baldes três baldes lhes pertence ok então veja essa essa mescla há outros serviços que nós pagamos de forma pecuniária não é há outros serviços pronto quanto é que é mil quantas 500 quantas por hora ou 500 quantas por hora ou 5 mil quantas por dia depender do tipo de serviço a ser associado por exemplo feijão vem agora a época chuvosa que é a época que todo produtor procura procura semear de tudo um pouco porque o fator rega já está um pouco não é tão necessário assim procura se aproveitar da terra que já existe e semear de tudo um pouco fundamentalmente o feijão o milho a ginguba a ginguba procura semear assim de forma mais abundante possível porque é a época chuvosa que chegou então às vezes é semear não tendo as condições próprias em termos tecnológicos conforme nós não temos então convidamos a população da aldeia ao lado não é temos aqui tantas canecas de feijão que precisamos pôr ao chão sabe que planta 3, 3, 4 4 grãos não é para 50 canecas são muitos grãos então lá convidas convida o pessoal nós consideramos também como sendo parte da nossa responsabilidade social dessa forma também que ajudamos a nossa a comunidade que nos circunda não é o velho que nos circunda então é nessa perspectiva os fatores culturais felizmente ajudam o investidor certo até agora eu falo do exemplo que nós vivemos no Conta Sul mas tenho ouvido também de exemplos de outros fazendeiros que estão no Ambo no Biel no Ije e em outras províncias não há muito aquela luta olha quem deve investir aqui só tem que ser o nativo ou não é claro que também carece o negócio tem que ser feito com humildade tem que chegar numa zona e ser um investidor humilde apresentar o seu plano ter uma estrutura e uma organização que também salvaguarda a responsabilidade social que queira mesmo contribuir para o bem estar da população que circunvizinhas da fazenda ou do espaço agrícola que se tem então é isso nesse momento não tem muitos problemas questões culturais ajudam bem visto bem visto agora dos segmentos que nós vimos não é vimos a preparação para a produção vimos a questão das terras depois a própria produção colheita distribuição venda até o cliente final qual deles achas que é o fator ou a etapa que tem agora estou a fazer já uma espécie de consultoria qual deles achas que é o fator que oferece menos risco e o mais fácil para quem quer entrar a distribuição a distribuição eu penso que quem queira e é um grande é um grande investimento distribuição e transporte vou lhe dar um exemplo e até tem um estudo um estudo trabalhado nisso trabalhado nisso feito por ti mesmo? feito por mim ainda não fiz uma apresentação pública mas pronto eu posso posso partilhar o bombom não é? o bombom a zona em que eu estou se olharmos para a província de Luanda são caminhões e caminhões de sacos de bombom que vem para cá há quem chama croero eles vêm para cá vão para os mercados do 30 da estalagem mercado do catintão fundamentalmente depois é morrida e comercializada em fuba como fuba se pegar na fonte nas províncias se pegar esta quantidade que vem para Luanda das duas uma ou seres o responsável para trazer para Luanda e comercializar adicionando a tua margem de lucro salvaguardando todas as despesas do serviço em si e adicionando a tua margem de lucro a rendimento caso queira ir mais longe criar nem que seja um grupo um grupo moagem ao invés do produto chegar aqui como bombom chegar como fuba já todo ele é embalado cria até uma embalagem com o nome da tua instituição para comprar na fonte ou seja comprar na fonte e processar na fonte processar na fonte e trazer o produto pronto a ser consumido ok ok imagine quantos sacos entram nesses mercados se esses sacos criares uma estratégia mais bem organizada esses sacos ao invés de chegarem para o mercado de Luanda tal como eles chegam passarem por si serem transformados e virem para cá tens rendimento não claro eu consigo ver por exemplo se o custo de produção para processar lá deve ser 10 vezes inferior ao processar aqui exatamente eu conheço pessoas que só ganham por comprarem lá lá o balde de bombom você pode encontrar 500, 600 quantos o balde e olha que lá o balde de comércio lá quando vem para cá for sair dois ou três baldes exato o balde o tamanho do balde também muda é diferente então lá já compra 500, 600 quantos chega cá o balde local de Luanda já encontra já 1400 1300 quantos o saco de 15 o saco de 15 se compras por exemplo vamos por um saco vais comprar 20 baldes lá vais por um saco de 20 baldes segundo lá na fonte o saco o transporte se alugar é 2.500 quantos vai trazer 20 baldes você pagaste 600 quantos estamos a falar para a volta de 600 quantos a 6.000 12.000 quantos os 20 baldes o transporte do saco para cá são 2.500 são 14.500 para trazer o saco de 20 baldes para Luanda para Luanda chega em Luanda ao vender sem vender em balde vais no saco de 20 baldes podes tirar 28 29 baldes de acordo com o balde de Luanda exato exato e vais vender em média 1.200 quantos cada balde 1.200 cada balde ou seja é uma margem é uma margem muito alta pois é se adicionares a isso dizer que está bem eu já não vou vender o bombom agora vou transformar vou transformar o produto acabado exato e ao transformar claro que vais dar o aspecto as condições em si da embalagem não sei o que vão ser melhores vão ser mais chamativas vão ser mais comercial não é tendo um plano de distribuição muito bem elaborado em que ao invés nós vemos hoje as famílias vão para o Catintão comprar um saco de bombom para ter em casa não é morrem prazo em casa as famílias fazem isso mesmo nas grandes cidades nas grandes centralidades fazem isso vão para lá e pá compram um saco ou compram 10 baldes morrem alguns até morrem mesmo no Catintão lá tem moagens morrem e trazem a fuba para cá não é se eles dizem repara eu posso chegar na tua casa e trazer-te um saco de fuba um produto acabado com a entrega exato com a entrega claro se pegar uma centralidade do quilamba do sequela quantas famílias quantos clientes terás mensal consegues uma margem uma margem uma margem um mercado grande competitivo e com margens muito boas exatamente então é o setor em que é o segmento do agronegócio que eventualmente não oferece tantos riscos já o produtor há muitos riscos associados muitos riscos associados a segurança do produtor é que eu terei sempre alguém que vai comprar a minha produção se a cadeia está muito bem estruturada todos saem a ganhar exato nesse momento o produtor fica com receio eu estou a produzir será que quando eu estiver a vender quanto é que eu vou encontrar no mercado fica com receio vou encontrar a quanto a mil a quinhentos a dois mil mas a partir do momento que já tem alguém que a seu tempo vem buscar nos prazos e nos modos de pagamento termos de preço já enquadrado ele está à vontade já sabe toda a minha produção é que eu vendo a mil quanzas o quilo a mil quanzas a tonelada ou sei lá então já sabe está produzindo com o valor padronizado já estipulado fica todo mundo salvaguardado fica todo mundo salvaguardado então é isso é claro que pronto é daquele tipo de negócio por isso que eu disse o setor agro o agronegócio é necessário fazer-se com o amor porque você suja as mãos quando estamos a falar de bombou imagina alguém habituado no ambiente assim das cidades imagina que é um negócio que ele vai olhar e vai dizer não esse é um negócio para mim que é um negócio mais mais tecnológico mais sofisticado um negócio mais sofisticado um negócio mais assim mais pronto mais moderno para indivíduos com uma certa intelectualidade mas quando na verdade seu objetivo é alimentar o nosso próprio negócio está aí a base do desenvolvimento como tu disse o negócio vai desenvolver o nosso país não vai ser a sofisticação vai ser a base tudo passa por divulgação das nossas ideias e agradeço por essa oportunidade que nos concedes porque é dessa forma que nós começamos a apresentar as nossas ideias começamos a nos fazer conhecer e a partir daí eventualmente possamos levantar curiosidade demais pessoas que estejam interessadas a entender melhor o nosso trabalho e eventualmente possam surgir ali eventuais apoios eventuais apoios que não sejam só não olhamos só por apoios financeiros mas mesmo as parcerias as parcerias e por aí nessa altura nós já produzimos sim os três produtos da eleição e já comercializamos embora só no mercado paralelo correndo todos os riscos possíveis muitas percas alguns ganhos também mas pronto estamos firmes sabemos onde queremos atingir e vamos continuar então em função das diferentes quedas resultante da venda no mercado paralelo que nós temos queremos mudar o paradigma de comercialização dos nossos produtos não é não deixando exclusivamente o mercado paralelo mas começando a buscar por outros mercados mercados mais mais formais mercados mais formais da nossa distribuição por isso é que na nossa introdução nós dissemos que temos um espaço no Benfica que estamos agora a preparar que é para ser transformada no centro de distribuição da nossa produção vamos procurar criar as condições possíveis de armazenamento para que o produto tão logo chegue tenha tenha seja preparado e acondicionado da melhor forma possível antes de ser distribuída aos clientes queremos também fazer falar com as famílias a nossa principal forma de distribuição queremos que sejam as famílias não é se um tiver o acordo conosco em receber por mês uma caixa de tomate se tivermos 100 200 famílias com este com um contrato ou agreement assim nesses moldes estamos a falar 200 caixas por mês com um preço estipulado então já sabemos que temos uma receita assim fixa se cumprimos com as nossas tarefas de x temos uma distribuição de x caixas por mês então queremos começar por aí a falar com as famílias olha nós podemos podemos trazer por mês um cesto de pimenta uma caixa de tomate ou uma caixa de batata podemos trazer isso qual é o preço que queres pagar não quero pagar 3 mil 4 mil ok está tudo bem todos os meses nós viemos trazemos pronto estamos a cumprir o nosso projeto estamos a falar também é nessa direção Luanda Luanda é grande imagina se nós conseguimos um por cento da população de Luanda pois não falamos também bem das sagralidades também são um bom mercado entre as pessoas uma boa fatia do mercado e aí também as notícias vieram muito rápido e começamos a nos preparar nesse sentido temos essa área no Benfica já dissemos que temos uma Mitsubishi que faz a transportação temos também uma Chevroletene 300 furgão fechado então estamos a nos ver como pronto começar a nos organizar nessa vertente é um projeto que nós estamos a pensar mais ou menos até o primeiro trimestre de 2020 eventualmente a gente esteja já bem preparado que é para abordar as famílias ter uma produção consistente nós trabalhamos no sentido produção intercalar ou seja produção non-stop esses produtos que nós estamos a produzir tem um prazo de um tempo de produção de 3, 4 meses então nós não produzimos no sentido de que terminamos os 3 meses ter que parar e aguardar mais 3 meses então o que nós fizemos é em cada um mês em cada mês e meio um novo campo é aberto ou seja completa um ciclo completa um ciclo e vamos então essa estratégia para ter uma produção non-stop para ter sempre alguma coisa a sair e assim que você vai conseguir cumprir com os acordos que eventualmente forem fechados então no campo estamos 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 nesse sentido nas cidades estamos olhar nesta nesta perspectiva abordarmos as famílias eventualmente abordarmos as empresas que tenham que tenham refeitores próprios no sentido de sabermos se podemos fazer uma parceria nesse sentido estamos abertos caso queiram por exemplo ter por caixa por quilo nós nesse momento vendemos por caixa que já é uma vantagem para o cliente porque se vendemos por quilo eventualmente uma caixa que nós vemos pode pesar 50 kg ou seja nós chamamos caixa mas às vezes é de 100 200 kg então nós vendemos por caixa então traz essa vantagem outro segmento que nós estamos aí é aquilo que eu disse responsabilidade social estamos nesse momento em vias de começar a construir uma escola de três salas lá junto à comunidade o objetivo é construirmos essa escola depois entregamos a responsabilidade da administração local no sentido de providenciar professores e por aí fazemos isso com amor eu disse muito bem o investimento que estamos a fazer basicamente no seio familiar a maior parte dos aldeões que estão à volta da nossa zona de trabalho são parentes são pessoas próximas então então fazer isso é como se estivéssemos a investir a nós mesmos então obrigado mais uma vez por estar conosco pessoal obrigado por tu acompanhar até o fim é tudo o que tenho para hoje pessoal obrigado mais uma vez força estamos juntos bom